Essa é boa, essa é boa Essa é boa, essa é boa Eu vou falar Eu vou falar Vamos fazer garapa Vamos fazer então Tem jeito de carregar as pilhas, ou não, acabou a pilha Não, eu faço com o celular Vamos fazer garapa, você não viu? Faço com o celular Você vai levar pra sua mulher Vamos mostrar pro Brasil a minha cisterna Que tava jogando barro Olha como é que Deus fez pra mim Olha um pouquinho, eu vou ligar aqui, ó Aqui você não sai água, que mentira Saindo Olha a cisterna, cortou água E ela jogou barro Olha aqui agora, olha aqui Pra beber Olha pra você ver Pra quem jogou Tanta água agora, hein, Dom? Rapaz do céu, mas que maravilha Olha pra você ver como é que Deus trabalha, mano O ano passado eu carreguei água três meses Ela ficou isso aqui, aí, ó Olha um monte de terra Paguei, paguei oitocentos conto Pro cara rebaixar um metro Você sabe que ontem, sabe o Sr. Vicente? Que você falou que você assistiu o vídeo dele lá Desliga, desliga lá a energia Não, não pode Ele falou assim pra mim, ô, Dão Eu gostei Sabe o que ele fez esses dias pra trás e eu não filmei? Eu achei que era pé de carnaval Sabe o que ele fez e eu não filmei? Furou uma cisterna de nove metros Ah, mas a cisterna não usa mais, não Você acredita que ele furou, Dão? Ele furou Ele furou Você viu que ele falou que a mulher dele largou por causa da família, né? Ele falou que vai me ligar que ele vai furar a outra Olha o que que ele falou lá, que mexeu comigo Ah Ele falou que a mulher dele largou o dedo por causa da família, né? Ele já foi embora Diz que o pai dele chegou, deu um monte de dinheiro pra ele E mandou ele na zona caçar outra mulher Mas que aqui eu apertei o trem O pai dele, ele falou lá pra você, você lembra? Aham Que o pai dele deu um monte de dinheiro pra ele Mandou ele pra zona caçar outra mulher Olha o que que ele falou, bicho Mexeu comigo Ele falou, pai Eu gosto daquela mulher Ela vai voltar pra mim Dois meses ela voltou pra ele Olha, pra você ver O pai vai fazer isso O pai não devia ter feito Não, não, não Pisou na bola Não, ele não pisou na bola O velho deitou em cima da bola e rolou Mas ele foi um grande homem, né? Foi Por isso que eu falo pra você Que o amor vence tudo Só que o amor é o seguinte Ele mata a fome, mas não enche a barriga O dinheiro compra o remédio, mas não compra a saúde O dinheiro compra o livro, mas não compra a educação O dinheiro compra até a Bíblia, mas não compra a salvação E sabe o que eu ensinou isso aí? Marcos Brasil Maior narrador de rodeio do Brasil Tá nos Estados Unidos descansando O filho dele assumiu o cargo do pai Sabe onde é que as minhas nois estavam lavando roupa? Elas estavam lavando roupa lá na cidade A conta do pai dela Acho que fez 600 contos de luz E agora Deus, ó Nilme Tá enchendo Não vai gastar 5 minutos pra encher não 5 Você vai filmar eu cortando cana Pra não mostrar pro Brasil Não, mas nem isso aqui, né? Isso aqui não corta a cana, gente, ó E se o caboclo não pagar eu Eu passo aqui nas costas dele Aqui, ó Então essas canas que eles vendem de garapa na cidade É É 7 conto o copo E eu vendo 2 litros por 10 Se o cara tiver dinheiro, eu dou barra Ó Olha que maravilha Lá na fazenda do Borges sem arqueiro não tem O Luiz não tem O Paulo Luiz não tem, vem Não Eu vou cortar umas canas pra nós fazer garapa aqui Só as minhas Qual que é essa cana, Dom? Caiana? Ó, aqui eu tenho uma sem qualidade Hoje Essa aqui eu falo cinza Hoje Hoje essas canas é tudo Não deixa eu pegar terra não Pega na ponta Segura isso Não, pode estar quietinho Tem mais cana Só não deixar relar no chão Não vai cortar o talimbeu? Ah, vai levar pra moeda É É pro cavalo Mais um aí Ó, vou pegar só 3 Isso vai dar uns 4 litros Você vai levar 2 Eu vou ficar com 2 Ó Essa cana aqui, Brasil Eu chamo de cinza Ó Hoje é tudo por número Ah, tá Eu não sei que número que é essa Então essa aqui eu falo verde Porque eu não sei Essa eu falo cinza Isso aqui eu vou picar pro cavalo Aqui pra lá pro cavalo Olha lá, encostei no chão, mano Não é aquilo Não tem problema não Vou pôr no chão Isso aqui eu vou tirar aqui Pra não sujar lá E não é coisa de casa É Uhum E se eu levar lá Vou dar trabalho pra moeda Não vai? Eu não gosto E outra coisa Isso aqui é um estercão, ó Ó Isso aqui vai voltar pra cana Agora, ó Ó Ó o segredo Aqui pra você ver, ó Muda a cor ou não muda? Daqui pra cá não presta pra garapa Daqui pra lá, aqui, ó Então é o seguinte Essas canas aqui Que faz garapa na cidade Eu vou falar Essa aqui tá limpinha Pode deixar ela aqui Eles cortam nas usinas de noite Então aquela garapa pra mim não presta Porque aquelas canas lá é de álcool Ela é pra açúcar e álcool Agora esse aqui não Isso chama nécta Essa é de garapa Então eu tenho a cinzenta Essa eu chamo de verde E eu tenho a maria pelada Vamos filmar a maria pelada Eu pus nome Porque ela cai a funha sozinha Essa não cai Tá pôr no chão Vamos filmar a maria pelada A maria pelada Mas aí eu descobri Ela chama vinte e oito Olha isso aí de coisa Através da Cate E os agrônomos me ensinou A maria pelada São aqui Essas canas aqui A maria pelada Ó Aqui Ó Ó Mostra pro Brasil O mundo Ó Ela vai cair sozinha As outras não caem não Aí eu chamei A de maria pelada Essa cana aqui Ela chama vinte e oito E essas outras Tudo tem número Mas eu não sei E eu vou conversar Lá na Cate Que é onde eu vou comprar A do bimim Ó Essa aqui cai sozinha Quer ver Ó Ó Ó Aqui As folhas dela Solta mais fácil Então Aí eu chamo Maria E ela é boa pra garapa também? Cala a boca Neo Boa pra garapa Só que ela Ela limpa A veia de mim acabou Então aí eu chamo Essa aqui de cinzento Pronto Mas eu quero Agora Ó Através dessa obra Que Deus fez na minha vida Que eu não vou esquecer Eu nunca vou pagar a Deus Certo dever Aí outro pé Laranja Eu que fiz a muda De prantei Você viu? Tava morta Então pra turma entender Aí não tá tendo a fruta agora Mas em breve nós filmamos Ah eu quero mostrar aqui O que que eu quero mostrar aqui? Tava quase morta Joguei o meu agrotóxico aqui Cinza Água Herba Santa Maria Foi a de mamão E foi a de fuma Ó Tava morrendo E agora? Tem vida ou não tem? Tem Ou meu agrotóxico não funciona? Funciona Pergunta quanto que eu gastei com o agrotóxico? Nada Só meu trabalho É o meu trabalho Rapaz Olha esse pé Alfa vaca? Alfa vaca Lá em Minas chama chá e peixe Olha como é que tá grande Não cortei muito Enche o saco Esse faz chá? Isso aqui lá em Minas Gerais chama Mas chama de Aça peixe Aça peixe Cheira Isso aqui Mas faz chá com isso? Rapaz Cala a boca Isso aqui você faz um chá Você vem aqui Pega essas folhinhas Você faz um chá Pra você comer com biscoito Com a rosa Uma delícia Não Mel puro O que é mel puro? É Jesus Cristo Jesus usava a palavra mel puro Aqui tem muito Mas nós plantamos Viu? Olha pra você ver Não Põe a mão perto do pé ali Só pra turma ver a grossura do pé Deu favaca Ah isso aqui não é fácil achar de cheio não Oi Olha aqui Você não há árvore Você conhece Favaca né É Ó Aqui em São Paulo O rico fala favaca Lá em Minas Gerais é alça a peixe Alça a peixe Você viu que cheiro? Muito cheirosa Isso aqui você faz um O chá É remédio Isso aqui rapaz Você manda sua mulher lá fazer um pão de queijo Um biscoito Uma rosca Na padaria Vamos lá fazer a garota Vamos Se não acaba a bateria do celular também Eu tô na bala Agora isso aqui gente Isso aqui é herança do meu pai Eu não deixo acabar As canas É herança do pai Foi meu pai que plantou O frineiro O patriarca E todo ano Se morrer Olha que o Brasil precisa aprender comigo Se morrer um pé de cama Eu planto sim Olha que você vê Nós não tá numa seca braba Tá Já O colega meu tirou a camisa Pra me dar Olha que peitão Faz uma bunda de mosquito Feito claro Ele falou Dela Aqui é peito de beija-flor Falei bom Aí é Isso aqui se não trabalha não Ah Enquanto você vai trabalhando aí Eu vou tentar procurar O cara veio aqui Pera aí Que dia que ele veio Eu esqueci Acho que foi quinta Quinta foi ontem Não Antes de ontem Então ele veio quarto Certeza Que hora que ele veio Pera aí Nossa Ele chegou Tava picando Tava picando Pocando pro voo Mas eu de chapéu sem camisa Tô parecendo o capeta Como vem da lenha Pera aí Ah Lucas Olha que maravilha Isso aqui ó Isso aqui essa juventude Não conhece Agrônomo Olha que cana Lucas Tá bonito mesmo Você pode caçar aqui na franca Não tem não Isso aqui é muito trabalho É muito amor Isso aqui é herança do meu pai Não deixa eu acabar Você tem que filmar aqui Pra você ver Como é que faz garapa Ó O cara pediu pra me rapar Pra ele ó Aí Não eu não rapo não Falei pro cara Eu rapo Você não paga vinte contas Garapa? Não Tem que fazer não Olha aqui que eu vou fazer Ó Ó Ó Ó Olha aqui Só isso Eu rapo Se você quiser que eu rapo Você paga vinte contas Na garapa? Não Você não vai pagar Então eu não vou rapar não É igual a mulher pediu pra me rapar A leitoa Mas pra que que tem que rapar Adão? É pra ficar mais ou menos limpinho Agora você quer ver bom ó É Mas essa Mas essa cana aí Tá tão limpinha Não É Mas o caboclo pediu pra ele fazer isso Ó Pra ele escura Sabe o que eu falei pra ele? Se Jesus chegar ali e pedir eu faço Mas pra você não vou fazer não Eu sou choco bicho Não é Luca Olha aqui pra você fazer na cana inteirinha Dá uma olhada Olha aqui Pro dez conto litro Não Não dá Pro dez conto eu dou roubei As vezes né bicho Não é ô Luca Tem gente quer gozar com a cara da gente Você é louco Ô Luca Olha o chão Que coisa linda A mulher tá descongelando o frango lá Você não vai esperar? Uai Dão Ela vai fazer Ó e aí a sua velha A sua velha tá trabalhando hoje? Ela tá Tomando conta do menino Vamos arrumar uma casa mais tarde A roupa né As coisas Vai A vida de mulher é dura né É Você quer ver como é que a vida da mulher é? Eu vou ver se você entende o meu Pra lá ver Para Palavriando Olha como é que é a vida de mulher De dia no tanque De noite no ferro Passando roupa Consertei né Mas é verdade ou não é? É De dia a mulher tá no tanque De noite ela tá no ferro Passando roupa Tem que falar rápido senão Senão o povo já vai pensar besteira E vai falar com o Dão Fala besteira Peraí que eu vou tentar ligar pro homem Peraí Se você rachar uma cama igual a eu Eu te dou aquele boi pra você Que quer desafiar? E meu pai só E meu pai não tinha nem um dedo na mão Isso aqui meu pai fazia com bambu Rachava bambu Esse bambu fino Meu pai começava a rachar Ele entrava dentro dele E ele ia aqui ó Pá Pá Ô Dão Quantos litros que dá um pé de cana? Ó Essas canas boas minhas Que tem dado quase dois litros Cada uma Isso varia Cana Eu tenho cana aqui Que chegou a dar quase dois litros Senão eu vou mentir Não posso mentir pros meus fãs Falando Falando nos seus fãs A turma não viu você comentar? Hum Eu quero que você explica Parece que veio uma turma aí Esses dias pra trás Aqui visitar você Essa não presta Essa não presta Se vai pro cavalo e o boi Essa tá O que que eu quero ensinar pra você? Não Isso é doença Doença Viu gente? Eu não sei que remédio isso aqui não Mas aqui em casa É igual o porco aqui em casa Mas será que ela tá toda assim? Aqui não tá Não tá Tira uma pontinha dela Que eu vou chupar Um pedaço de cana Você tá chupando também? Eu vou chupar Não gosto de besteira Não gosto de bobagem não Mas vamos ver Ah Luca Tira aqui ó Tira aqui esse finalzinho aqui dela Eu gosto Uma racha assim Mas que beleza Oh eu contei pro velho lá Esse pai do rapaz aí Aqui tá bom Aqui é buraco Cadê seu canivete? Empresta ele aí Tá aqui Aqui nós não Ó Nós vamos fazer garapa A ponta da cana Eu vou passar na picadeira De tarde pro boi Tem um fio de cabelo aqui Lembrei uma piada Do fio de cabelo Tenho que contar pra você agora Não esquece Nós vamos fazer a garapa Pra nós beber Você vai levar Pra você Pôr na sua geladeira O bagaço lá Nós vamos passar Vai passar tudo na picadeira Aqui não vai perder Nada Qual que é a piada Do fio de cabelo? O Chitãozinho Chloró Foi fazer um show Numa cidade aí Acho que é Ibiúna De graça Só foi cem pessoas Foi cinquenta casal Isso não é piada não Chegou lá Primeira música Eles foram cantar Fio de cabelo Quando eles começaram A cantar Fio de cabelo Os homens Foi embora Agostou as mulheres Ficou lá Cinquenta mulheres Ficou as cinquenta mulheres Lá e Assistiu o show lá Uma hora De graça A prefeitura Que pagou o show Mas assim não acabou não Aí as mulheres Chegou em casa Foi questionar Com os maridos Ah Mas que que Vocês fez Que papel feio Chitãozinho Chororá Cantando de graça Vocês Primeira música Vocês foram embora Aí Será que os maridos Pôs para as mulheres Mulher Mulher Ó Menino da porteira E fio de cabelo Eu tô com o saco cheio Isso aconteceu no show Virou uma piada Não virou O Paulo Malu Falou assim ó Eu vou fazer um comício Posso guardar Seu comivesto Seu comivesto O Paulo Malu Falou assim Eu vou fazer um show Um comício Lá em Franca Eu quero ser O mais simples possível Vocês me arranjam um tambor Daquilo que eu tenho Só que é de lado 200 litros Vocês põem lá na praça Barão Eu vou subir em cima Do tambor E vou fazer um comício Lá Pra pobreza Aí já lembrei uma outra Do Malu Tem duas Rapaz O cara foi numa chacra Vem pobrezinho Alugou Pagou lá Acho que mil contas Pro tambor Pra emprestar o tambor O Lácio quer fazer um comício Em cima Pra chamar a atenção Da pobreza Porque o pobre é que vota O rico não vota não Descarta lá Mas não é problema não Rapaz Quando chegou na hora O comício O Malu Veio de helicóptero Desceu lá na praça Barão Subiu em cima do tambor Só tava um veinho Lá perto dele Ninguém Aí que vem o gostoso O Paulo Malu E eu imito o Paulo Malu Vocês sabiam? Povo dessa Paulo Eu roubo Mas eu faço Aí ele subiu No tambor Pôs a escadinha lá E falou Pro veinho Eu sei que o povo Não gosta de mim Mas eu roubo E faço Eu quero agradecer É o senhor Porque ninguém Vem cá ver Meu comício Só o senhor Veio O senhor É um grande homem O velho Falou Não Eu tô aqui Porque o tambor É meu Desce Que eu quero levar Aí depois Depois fazia Outro comício Lá em São Paulo E tinha muita gente Lá em Barueri Rapaz Tinha gente Aí passou Um menininho Correndo embaixo Do palanque Assim E a mãe do menino Atrás dele Catando ele Pra camisa Vem cá Maluf Maluf E o molequinho Correndo Aí ele falou Minha senhora Vem cá Que eu vou dar Um cascaio Pra senhora E eu quero Lhe agradecer Porque que Só pôs o nome Essa é boa Até eu rir Deixa o Brasil Ver É verdade Ele falou Eu tô muito emocionado Que a senhora Pôs o nome Do seu filho No Maluf Mas por que Que a senhora Pôs o nome Do seu filho De Maluf A velha falou Sabe por que Que eu pus o nome Nele É porque Nós moramos Em Tapicerica Da Serra Esse moleque Sai de lá E vem roubar Aqui no centro De São Deixa eu te ajudar Vamos lá Tem que levar E não separa Os pais Sabia que tem Seus pais Sério Lucas Isso aí É a realidade Da vida A mulher falou Esse moleque Sai de Tapicerica Da Serra Vem roubar Aqui no centro De São Paulo E ó Eu sei piada De político Tomou um caminhão De político E a cidade É igual o Peixotinho É O prefeito Falei Gê do céu Não vai caber No cemitério Morreu Um onze De político Essa é boa Essa é boa Quando fala que é boa Porque é boa É melhor que as boas Minhas Eu Tomou um onze Lá Chamaram um médico E dois capangas Forte igual você Mas forte mesmo É esse aqui O nego fala Que é forte Sabe por que Isso aqui é forte Deixa eu mostrar Para o Brasil Não quer sair o tempo Sabe por que Isso aqui é forte Por que Você tem faculdade Não é? Ele pica Fuma e não espirra Você sabia disso? Não Então aprende comigo É o único Você sabe que eu fumo Você cheirou Você espirra Não sabia Nunca Ô Dão Será que se eu for lá Na geladeira Eu consigo pegar Umas pedrinhas de gelo? É o que tem Lá pra hoje Água e geladeira A Ana Maria Braga Falou assim Lá pro nordeste Mas tem gente que Tem uma geladeira Cheia de coisa E gelo não tem né Que tem preguiça de pôr Tem um ditado Que fala assim Dão Que todo mundo Quer o gelo Mas ninguém quer pôr Água na forminha É fria Mexer com gelo é fria Você entendeu? Ou não? O colega meu Todo mundo quer o gelo Mas ninguém quer pôr água Na forminha O que significa isso? O colega meu Você quer abrir uma empresa De gelo Dança aí É fria mexer com gelo Mas o que quer dizer isso? Você já parou pra pensar? Todo mundo quer o gelo Mas ninguém quer a água Da forminha Tem que trazer água Pra lavar aqui minha filha Tem que trazer água Eu trago Eu trago Pode deixar que eu trago Obrigado Cuida do armoço Pra não olhar Que o Luque quer comer Se ver uma coisa Você não entendeu Entendi Eu sei como é que é Porque todo mundo Quer tomar o suquinho gelado A água gelada Só que ninguém quer Pôr água na forma Então significa o que? Que todo mundo Quer isso aqui Mas ninguém quer trabalhar Isso é verdade Agora a minha geladeira Ela parece Luteamento novo Só tem água e luz Lá tem gelo Tem gelo Certeza Mas aqui Ana Maria Braga Estava ensinando Lá pro Nordeste Lá no Nordeste O povo mais pobre Mas são nossos irmãos A Ana Braga Falou assim Gente Eu vou fazer uma receita Aqui Essa receita é baratinha Você não vai gastar nada Você vai pegar O que você tem Na geladeira O Cearense Abriu Só tinha gelo Pode filmar Vamos fazer outra feijoada Aí Bica Será que foi um sucesso É Foi Mas não filmou a feijoada mesmo Dá uma olhada Aqui Vai aqui Vai aqui pra feijoada Como é que vocês fazem? Toicinho defumado É o bacon Lucas Põe um gelinho Aqui pra mim Será que você consegue? Tá com a mão suja Tá um filme Eu tô filmando E o bosto tá limpo Eu gosto de moer Você já vai beber garapa? Com gelo? Nós nem fez a garapa Você não pôs a morroia Pra fora Tá bom Só quatro Tá bom Você vai pôr a garapa aí? Agora eu vou pôr água aqui Você não é burro não Eu vou prender Aqui eu filmando Será que bosta Tem que tirar o gelo Da formiga E pôr a água No lugar Ó Aqui em casa Morre um pé de cana Eu pranto cinco Vou te mostrar Eu tô filmando O cara aqui Gente Agora é eu filmando O meu Meu brother Isso é Jesus que falou Você pra nós lavar Eu vou fazer garapa Você vai filmar Então é o seguinte A Bíblia fala Tudo que você subir A usar também Não vai faltar Ó Eu arranquei um pé de mandioca Eu já vi Você filmou Ela não nasceu Mas tá aí Eu arranquei um pé de mandioca Amarela Deu vinte covas Tá aí pra acabar Aham Eu arranquei um pé de mandioca Mas comeu O que você comeu Com o Torres Mim Deu vinte covas Agora Como eu arranquei um pé de mandioca E plantei vinte covas Vai acabar? Não vai né Como é que eu posso Sempre vai ter né Cuidado pra não sujar você Mas você pegou muita água Meu filho Peraí 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 Ó Olha aqui o segredo De saber trabalhar Ó Sobrou água aqui Não sobrou? Sobrou Olha aqui o que eu vou fazer Ah Aguas Prantinha Mostra pro Brasil Que eu tô formando roseiro Isso aqui Eu passei a mão aqui Joga aqui uma mão A mão d'água Mostra pro Brasil Que eu formo Mudo isso aqui E eu mesmo Ali ó Joga aqui de novo Um pouquinho Peraí Deixa eu moer Minhas roseiro Mostra pro Brasil Que eu tô formando Mudo de roseiro Isso aqui é pior Pior que a mulher Mulher gosta de carinho Não mas é isso aí Depois a gente vai coar ela Ó Eu vou tomar sem coar Não Não pode? Não Deixa eu pingar água um pouco Ó Você viu Como eu não joguei água fora? Vi Porque Eu sei usar aquilo Que Deus me dá Você viu? Ó E você enjoando Roseiro Rapaz Formou né Se o caboclo quiser Agora eu vou trabalhar Você fica quietinho Aqui não pode E se peidar A garapa magra Não pode Não pode Não não pode Ó Filma a bica ali Ah Você põe gelo Você não é bobo Não Peraí Quebrou Isso é acidente Peraí Segura Vai sair uma garapa Aí que é um merda Peraí Você consegue carcar pra mim Pra poder pegar Pegou Peraí Pegou Pegou o veio Ó o barulhinho Peraí Esse bar Tem que pegar pra lá Ó Eu comprei um redutor Eu comprei um motor Zero Trim tá ali Você acredita que o meu amigo Igual você Pegou pra arrumar Pra pôr um motor aqui Ficou seis meses lá E não mexeu Seis meses Aí eu cheguei lá Peraí Cheguei lá e falei Do meu amigo Você pôs um motor no engenho? Ah não pôs Falei Então faz o favor Ó a educação que eu usei Com ele Sem faculdade Falei Faz o favor Põe dentro da caminhonete Pra mim O motor tá ali Zero O redutor E o engenho Ah não Falei Não 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 Agora não serve mais pra mim Tô fazendo na mão Ó Eu quero vender o motor Vamo pôr ele lá no canal Pra vender? Vamos Quanto você quer do motor dele? Dois cavalos Doisenta e cinquenta reais Dois cavalos Pra mim tá bom aqui Agora eu vou Dois cavalos e um burro Aqui agora tocando Me fala uma coisa Tem algum pé de limão Seu dando aí Pra me pingar Um limãozinho Aqui na hora? Um limão É aquele lá embaixo Beber garapa Aquele lá Vou lá buscar pra você Fica quietinho Eu acho que eu vi Tem um ali na cestinha Tá meio murcho Tem problema não? Pode ser Na garapa Essa ficou boa Limão galego É pra tomar caipirinho Esse é o limão Da garapa Qual que é esse limão? Esse aqui eu não sei Ele nasceu sozinho Nesse pé E ó E o segredo Pronto Não pode pôr mais não Não pode pôr mais não Filma É pra mexer? Então mexe Filma Então mexe Não pode pôr mais não 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 Não pode pôr mais não